Música Já mais eu reclamei na minha vida, senhor Sei que não merecia encontrar seu amor Seu bem só gosta de mim Seu bem só gosta de mim Seu beijinho, sei que é só meu Seu bem só gosta de mim A nossa feia, devo só na janela Pensando que avança, soltando o céu Música alegre se espalhou na brilhice A lua cheia que vivia escondida Minha cidade toda quer e tem só Pra ver a força falta Cantando o corpo de amor Para o seu destino Era a dor que o corpo não tomou seu lugar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri